Olá pessoal, saindo aqui, mais um colega aqui encostado para tentar descarregar 30 metros, né, acho que é o advogado aqui, não, não, é o outro. O Júnior tá ali na frente com uma carreta aqui, nós temos que desatrelar, não descarrega engatado, né, estamos saindo daqui. Quem conhece aqui Guanabara sabe que rodou trem aqui é só, e o trânsito também é muito apertado, então eu tenho que desatrelar as carretas vazias longe, tem que contar com a sorte, apesar que aqui tem um pessoal que cuida, te dá um dinheiro, eles cuidam, né, e ali, estacionou ali, eu tenho que ir contra a mão para pegar e passar, então eu digo assim, ó, a mulherada que pega um caminhão, não espere pelo seu companheiro fazer tudo, se o Júnior for fazer para mim os engates das carretas e coisas, que ele tem que engatar as dele, vai demorar muito, e vou acabar, como se diz no popular, vou acabar sugando ele, vou sugar ele, no caso, no sentido de trabalho mais braçal, né, dá trabalho engatar, desengatar, ele já pensou dois caminhões, né, lá na descarga, enquanto ele tava buscando a dele, eu já tava abrindo as tampas, já tava fazendo o serviço, né, então agora ele tem que desengatar aquela de trás, e eu também tenho o meu, tem que desengatar de trás, engatar da frente, depois engatar, tudo isso dá trabalhão, demora, e no trânsito, se você olhar, é trânsito, ali é Avenida Brasil, ali, então, a mulherada que quer caminhão, pense assim, ó, eu tenho que saber fazer, eu não tenho que depender do meu companheiro para fazer, se der a casa, ele dá uma ajuda, e dá para se ajudar, tudo bem, mas no caso, agora, tá no trânsito, minha carreta tá além das carretas dele, lá na frente, vou acabar atrapalhando ele, me atrapalhando, então, eu faço a minha parte, se Deus quiser, vai dar tudo certo, e ele faz a parte dele, e eu te digo, não é fácil, no meio do trânsito, engatar, desengatar, e o pessoal entender que tu precisa, ali vai ele, ali, ó, já vai desengatar ali, eu disse, ele aí, não seria bom, mas vai desengatar ali mesmo, eu não, vou passar mais adiante, né, então, o pessoal aqui já tá, já sabe que essa região aqui é complicada, o pessoal se atrapalha um pouco com as carretas, é, o Guanabara, ele já tá num, tá num lugar muito apertado, né, mas, aí se ajeita, ainda bem que o pessoal compreende, alguns, uns xingam, outros não xingam, outros apoiam, mas é a vida, é a vida, rodotrem, tem que desengatar, então, eu sempre digo assim, quer ser motorista, aprenda a fazer todo o serviço, todo, não, a mãozinha, a mãozinha, se vocês olharem, olha só, eu não consigo usar luva, tá suja, cheia de, essa aqui, ó, também, suja, cheia de calo, ó, mas é, isso aqui é a nossa medalha, nosso orgulho, que a gente pode fazer e não precisar de outras pessoas pra tá fazendo pra gente, se tiver alguém disponível ou ele não tem que engatar as dele, eu engato a minha e pronto, né, tô tentando ver aqui que hora vai abrir o sinal, porque parece que não vai abrir hoje, mas não tem fim que eu tô esperando, lá tá ele, já, ó, manivela e manivela, desengatando, eu já vou passar por ele, já, eu acho que aqui eu vou ter que passar assim mesmo, sabe por quê? Sinal vermelho aqui, eu acho que é meio complicado a situação, atenção, passei, não tem ninguém ali, vou passar por ele, minha carreta vai já punilando, estamos cheio de roupa suja pra, olha ela, não, olha, ainda se diverte ainda, né, aqui ficou apertado pra ele, mas, oi, coração, oi, então assim, ó, eu tenho que fazer meu serviço, vou lá e vou fazer meu serviço, minha carreta tá desengatada lá, gente, tomara que esteja as lonas, as coisas tudo lá que eu deixei, minha cozinha, e, vamos que vamos, ó, o sinal aqui, ó, eu vou deixar aqui atrás, a minha carreta, essa aqui que eu tô é a última, e ali é a primeira, o que que eu vou fazer? vou deixar essa aqui, depois só dou uma rézinha, espero que dê tudo certo, né, aqui, e assim já sai o cavalo, tem que dar um espacinho, ó, pra sair o cavalo, senão, quando vê, eu tiro os pés ali, abaixo os pés, e o cavalo não sai, aí, né, já vou dar uma rézinha, pra forçar um pouco o pino, o pino ali da papagaio, pra forçar um pouco de ré, aí, ó, força um pouco, e puxa o estacionário, porque, já fica forçando, já facilita pra mim, pegar e puxar o poupagaio, vou botar aqui o chinelo, eu tava de cutina, vou botar o chinelo, vamos ver, tomara que ninguém me atropelhe aqui, porque, porque, onde eu estou, ó, eu vou abrir a porta, ali tá a outra parte, onde eu estou, é meio complicado, acho que não mexeram, não, não mexeram no meu cacho de mim, aqui, eu vou, tentar filmar pra vocês, baixar os pés, a última carreta, salientando, que o Júnior tá lá na, eu vou tentar botar aqui, o Júnior tá lá na, vamos ver se aqui, não vai atrapalhar, o Júnior tá lá na outra carreta, vamos ver se você enxerga daí, improvisando, improvisando, na manivela, aqui na, aqui é, pra criar força, buque, ó, na manivela, e, colocando os pés, não pode ser, cheia de, de dedo e pressuro, tem que, dar força, como eu digo assim, se a gente, ganha um filho, isso aqui é barbadinho, olha só, não sei se é formado, pra sair com o outro, mas, tô tentando, e vai manivela, e eu já tô pensando, isso aí, foi feito, carregada, agora, vazio, ó, vou tentar, botar aqui, pra vocês verem, que eu vou, puxar o papagaio, ai, 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 ai,